Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje vou falar aqui, voltando naqueles temas polêmicos que a gente gosta de tratar aqui Nesse quadro aqui do canal, vou falar aqui sobre o preço de jogos Quanto que vale um jogo, na sua opinião? Como que você mede o valor do jogo? Muita gente às vezes vem me perguntar a minha opinião Você acha que vale, que o jogo vale tanto? Ah, ele só tem carta e um tabuleiro? É só um monte de papel? Então você acha que vale isso tudo? Então assim, eu queria nesse vídeo falar um pouquinho sobre a minha opinião sobre este assunto Então assim, eu acho que você chegar primeiro e tentar julgar um jogo Pelos componentes que ele traz Eu acho assim, muito injusto, né? Afinal, por exemplo, você não pega um livro e vira e fala assim Ah, mas é só um monte de folhas Certo? Você não pega, por exemplo Um... É... Como é que fala? Sei lá, um quadro e fala assim Não, mas isso aí é só uma tela e um monte de tinta Olha quanto o cara gastou pra fazer isso daí Né? Então assim, com um jogo é a mesma coisa Eu, pelo menos no momento que eu tô comprando um jogo É... pra mim eu tô comprando diversão Eu quero um jogo que vá... É... É... Me divertir Que vá... É... Me trazer uma experiência que vale a pena É... É... Então, por exemplo Pra mim, independente da quantidade dos componentes Se você comprou um jogo Jogou uma vez só E deixou na estante pegando poeira Às vezes nem jogou O jogo foi caro Né? Pra você ele saiu caro Porque olha o tanto de diversão que ele tá te proporcionando Né? A não ser que às vezes é um jogo que é uma experiência de uma vez só Então às vezes aquele valor que você pagou no jogo Pagou bem por aquela experiência, né? Temos jogos desse tipo Como Unlock Como o Exit, né? O Despertar, né? Que dá pra jogar algumas vezes Mas é realmente a primeira vez que você joga Ou poucas vezes, né? Que você vai ter aquela imersão naquela história Né? Então assim, são jogos que é muito... Que assim, você tem que... Você tá pagando pela experiência Você tá pagando pela diversão Né? E aí a gente tem que lembrar que o jogo Né? Da mesma forma que um livro principal é o conteúdo dele O jogo, ele tem as ilustrações Ele tem a parte do game design Né? Então não é só um bando de componente ali Que você tá pagando por aquilo Né? Então é aquela coisa Às vezes você tem um jogo que é cheio de miniatura Você vai comprar e às vezes você vai encostar Né? E às vezes aquele jogo Para as horas de diversão que ele trouxe Para você Não valeu a pena Né? É... E por outro lado Às vezes você compra um jogo Que é só carta e tal E aí você até acha o valor dele caro Pela quantidade de componente Principalmente se compara com outro jogo Né? É... Porém é um jogo que às vezes vê mesa Sempre, né? É... É... Às vezes tem um amigo meu que fala assim Nossa, comprei um jogo tal na semana passada Já joguei ele cinco, seis vezes aqui em casa Com a minha galera Mas pô, o jogo já está se pagando, né? É... É isso que a gente está procurando no jogo Um jogo que vai trazer para a gente Uma experiência que vai valer a pena Que vai ser legal Né? Que vai, digamos assim É... É... O tempo de diversão que ele vai proporcionar Né? Vai valer a pena aquilo que você está investindo Né? Afinal você vai assistir um filme Você não vai ficar pensando que o filme custou caro Ou custou barato E por causa disso O... O... O ingresso do cinema tem que ser mais ou menos Né? Então assim Às vezes eu lembro que eu fiz um vídeo na Black Friday Que eu falei assim Ó, você pode comprar o jogo pela metade do preço Se for um jogo que vai ficar parado na estante Mas você vai estar pagando caro Não interessa quanto você pagou Né? E quanto que era o preço antes e tal Né? Você tem que comprar um jogo que você gosta Que você vai jogar Né? Se você queria pegar muito aquele jogo Às vezes no lançamento Né? Acaba o preço no lançamento do jogo Tá com o hype ali Sendo um pouco mais alto Né? Então às vezes vale a pena Porque você está muito afim Você estava no hype Você comprou e você jogou Por mais que aquele jogo vai ser Mais barato depois Né? Às vezes valeu a pena você pegar ele antes Porque você aproveitou aquele tempo que você tinha Para uma coisa que você gostou Da mesma forma Se você for ver um filme no cinema Vai ser muito mais caro Do que se você for assistir depois Ou esperar ele passar na TV Esperar ele passar Sei lá Ir para um streaming que você assina Né? Então é isso daí galera Quero saber agora a opinião de vocês Eu sei que esse assunto é polêmico Né? Mas É Assim Eu pelo menos Acho que o jogo Ele tem que ser visto Como a diversão Que ele vai avaliar para você E pensando dessa forma Às vezes um jogo que vale muito para um Não vale tanto para outro Por isso que às vezes a gente tem As negociações aí do jogo Né? Então é isso daí galera Um abração para vocês Comentem Pode sentar aí O O Cacete Fala que eu estou errado Fala que eu estou certo Quero ver Estimular essa discussão aí Na nossa comunidade Um abração para todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau